Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vinho e galera no vídeo de hoje tem muita novidade. Acabou de começar aqui o evento Operação Trap nesse domingo, né? Domingo de manhã, estreou e a gente já pode estar coletando alguns tokens. Eu vou estar mostrando pra vocês como coletar os dois tokens desse evento e também como vai funcionar toda essa temática aí do Trap Rap no jogo. Então pra começar a gente tem o fone de ouvido, que é o token que chegou hoje. Você já vai estar podendo coletar ele pelo mapa, basta estar indo nas localidades de loot onde tem aí e você vai estar conseguindo achar bem tranquilinho. Ele é um token bem fácil de estar achando, basta estar rodando o mapa, fazer aí, rodar todos os lugares possíveis e você vai estar conseguindo juntar os seus tokens de fone de ouvido. O bom dele é que você consegue jogar na partida clássica e reunir aí os seus tokens com tranquilidade sem perder nenhum ponto. Agora falando um pouco sobre o token faixa de áudio, que é aquele token lá que tem a forma de uma fita cassete. Ele é o principal token aí desse evento, que é o que a gente vai estar utilizando pra pegar os principais prêmios. Só que pra você estar reunindo esses tokens só vai ser a partir do dia 1º, que é o grande dia desse evento, onde vai chegar as maiores novidades. E no dia 1º a gente vai estar podendo pegar. E como é que faz pra pegar? Ele é bem simples, você vai estar destruindo uma caixa de som que vai estar aparecendo no mapa. Igual quando teve o evento da bolinha de neve, onde você tinha que destruir aí o boneco de neve. Quando teve o evento da páscoa, que teve aquele verde gigante de páscoa. E dessa vez aí a gente vai ter uma caixa de som, aquelas caixas de som vermelhas. E você destruindo ela pelo mapa, você já vai estar conseguindo seus tokens com uma tranquilidade enorme. No dia 1º eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês, mostrando a melhor rota pra você estar conseguindo juntar esses tokens. E também vou estar dando algumas dicas pra vocês, pra vocês conseguirem pegar mais desses tokens com facilidade. Mas é um evento bem tranquilo. É dia 26 hoje, domingo. Você vai estar podendo reunir os seus tokens de fone de ouvido. E quando chegar no dia 1º, você vai estar podendo usar eles pra pegar tanto o Oculus Thug Life, como alguns emblemas do passe. E talvez aí, alguns outros prêmios novos que a gente vai ter vendo. Como o login surpresa que vai chegar no dia 1º. Qualquer novidade a mais eu trago pra vocês. E era mais isso que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje. É isso aí. No dia 1º eu trago pra vocês as melhores rotas pra estar conseguindo esses itens. E também vou dar umas dicas de como pegar bastante diamantes naquele item do lobby lá. Que vai estar chegando também no dia 1º, junto com esse evento aí. Então é isso aí galera, valeu. Valeu. E aí E aí